Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Rosi Mieco. Sou Fernando Henrique. E hoje a gente tá aqui no Litoral Plaza, no barzinho do lado externo, que é a cervejaria Begrin, que aceita cachorro. E quem tá aqui também? Fala oi pro pessoal, chimbe. Chimbe, ó, chimbe, pede like, pede like, pede like. E a gente tá aqui, ó, lado externo. A gente foi no Pets. Comprar as coisas pro cachorrinho e a gente veio comer. Eu já vim aqui comer um feijol, eu tenho uma feijada muito boa aqui. E a gente vai pedir aqui que aceita cachorro na área externa. Então, bora acompanhar tudo aqui com a gente. Eu pedi um bacalhau portuguesa e o Fernando pediu um frango aqueque. É filé de frango recheado com presunto e queijo, arroz e grego e batata rústica. E é o meu bacalhau e batata, apimentão, setana preta, ovos, brócolis e arroz. Obrigada. Obrigada. Franguinho que é aqui do Fernando, tá uma carinha boa, né amor? Deixa eu ver esse franguinho do outro lado, pra mostrar pro povo. Parece uma coxinha, não parece? E esse é meu bacalhau, com a cara boa. E aí amor, comeu? Gostou? Bom? Você comeu o frango? Você não comeu o frango? Você comeu o quê? A batata e o frango. Come aí pra gente ver se é bom. Isso é uma boa dica. Eu não gosto desse negócio mole dentro não, vou ser sincera. Bom? Vamos ver o meu agora. Nossa, eu odeio. Eu odeio isso. Um monte de noite, meu marido joga no meu prato uma beterraba. Fernando, tira essa beterraba daqui. Nossa, suja o meu prato. Por que você não vai meter nada no meu prato, não? Oi? Eu não gosto de meter nada, imagina. Gente, Chimbe, Chimbe, é você mesmo que eu tô falando. Ele não gostou da beterraba e não comeu a azeitona preta. Agora ele gostou do bacalhau. Né, Chimbe? Ó, e tá pedindo mais comida pro Fernando. Olha lá, gente. Olha lá. E o Fernando? Vai dar, olha lá. Vai dar, vai dar. Ele também gostou do frango do Fernando. O preço daqui também é super bom, gente. O bacalhau é 54 prato. E o do Fernando acho que é 39, né amor? Sim. 39 reais. Então é um preço super em contos, preço injusto. Ainda pode trazer o pet. Fala aí, Chimbe. Chimbe. Pede like, Chimbe. Pede like. Mas você só quer comer? Ó, ó, gente. Ele gostou da comida. Ele só quer comer ou lá? Gostou, Chimbe? Tá preocupado aí com a comida, ó lá. Né, Chimbe? Gente, comi pra caramba. Nem vou pedir sobremesa. Você gostou, né? Gostou. Também achei. É uma dica bem legal. A feijada de sábado, de quarto sábado também é muito boa aqui. Eu bico a jujú, mas a gente não fuma pra vocês. Então, mais uma dica aqui na Praia Grande. Deixe seu like. Uma dica boa, barata aqui na Praia Grande. Então já deixa seu like e se inscreva no canal da Japa pra mais dicas aqui na Praia Grande de São Paulo. Beijos e até mais.